A vida não é fácil. E não caia na bobagem de achar que ela não é fácil somente para você. Muitas vezes nós olhamos para outras pessoas e falamos assim, olha lá como a vida dela é fácil e a minha é tão difícil. Bom, você na maioria das vezes não faz ideia do que aquela pessoa lhe passa. Muitas e muitas vezes nós caímos e muitas dessas vezes podemos não conseguir levantar sozinhos. Vamos precisar de uma mão amiga nos puxando. Outras vezes a gente consegue se levantar sozinhos. Encontramos muitos demônios na vida, mas também encontramos muitos anjos. E não reclame dessas pessoas ruins que passaram pela tua vida, porque é graças a elas, é graças ao tombo que elas te dão, que você mais aprende. Toda vitória é montada em cima de grandes sacrifícios. Levante e continue. Vale a pena. Tchau.